Olá, mulher que vence! Eu sou Alcicleide Carvalho, diretora da ZMQV aqui do estado do Amapai. E eu vim trazer pra você uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, o verso 10. Olha só o que a Palavra de Deus relata a respeito desta mulher. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Muito bem, esse era o relatório de uma mulher sem nome, mas existia essa mulher, que ensinava na sinagoga. O próprio Jesus, o maior mestre dos mestres, que conhecia e sabia de todas as coisas a qual ele continua sabendo, como ele sabe o seu coração. E a Bíblia diz que naquele pleno sábado havia uma mulher que há 18 anos tinha um espírito de enfermidade. A Bíblia diz que ela só andava encurvada, quer dizer, qual era a direção que aquela mulher tinha, qual era o olhar daquela mulher, qual era a direção dela. Ela olhava sempre para baixo. Então eu coloquei assim, diante das circunstâncias, podemos prosseguir ou parar. Da mesma forma, esta mulher, ela tinha motivos para não ir até a sinagoga, onde Jesus se encontrava, ensinando a palavra do Senhor Deus. Mas essa mulher, mesmo 18 anos, vivendo em sofrimento, vivendo em angústia, sabemos disso, que não foram 18 dias, 18 meses, foram 18 anos. Andando só encurvada e o olhar dela só para baixo. De modo nenhum, a Bíblia diz que essa mulher, ela podia endireitar-se. Ela procurou ajuda, com certeza, de todos os médicos na sua época. Mas o caso dela não era para o médico, né? O médico, o caso dela era para o médico dos médicos, que era o Senhor Jesus. E da mesma forma, né? Existem casos, situações em sua vida que você precisa entender que o Senhor Jesus, ele vê. Por quê? Porque o versículo seguinte, a Bíblia diz, E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse, Mulher, estás livre da tua enfermidade. Então, não importa aonde você se encontra, não importa que modo você está, o próprio Jesus, ele está vendo você, ele conhece a tua necessidade, ele sabe qual é, talvez seja uma enfermidade, né? Que esteja no seu corpo, qualquer problema familiar. Eu digo para você, como Jesus fez, chamou-a e assim, primeiro viu, depois chamou e ali colocou a mão sobre aquela mulher e endireitou. É isso que Jesus, ele faz. Jesus chama, Jesus coloca a mão com o poder dele, a palavra dele sobre a sua vida, e ele também pode endireitar a sua vida, seus caminhos, tudo aquilo que você tem pedido, clamado ao Senhor, com certeza ele pode endireitar, como ele endireitou a coluna, endireitou aquela mulher. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.